Outras informações sobre o caso do empresário que morreu depois de comer um brigadeirão envenenado. Uma carta supostamente escrita por Luiz Marcelo Ormon para Júlia Pimenta foi revelada agora. Bela, madura, inteligente. Os adjetivos são usados à exaustão para Júlia Pimenta. A data é 12 de maio, apenas oito dias antes do corpo do autônomo ser encontrado em avançado estado de decomposição pelo corpo de bombeiros. Mas o texto entrou na mira da polícia por causa da última frase, escrita no verso da carta. Parabéns pelo carro de presente. Faça bom proveito. Para os investigadores, o verso da página pode ter sido escrito por Júlia para fraudar a doação do carro. É uma carta de amor assinada e carimbada, o que não é usual, digamos. De acordo com a polícia, depois de envenenar o autônomo, Júlia Pimenta levou o computador, um aparelho de ar-condicionado, o carro e essas duas pistolas, além de carregadores. O homem, que teria adquirido ilegalmente as armas, vai prestar depoimento nesta quarta-feira. Outra carta vai ser submetida à análise. Desta vez, teria sido escrita por Júlia Pimenta para Jean Cavalcante de Azevedo, o homem com quem mantinha relacionamento amoroso há dois anos. Além de pedir perdão, Júlia diz que namorava Luiz Marcelo Ormondi porque estava sendo coagida e ameaçada e que o empresário sempre estava dopado. A polícia pretende concluir o inquérito sobre o homicídio na semana que vem. Para os investigadores, não há dúvidas de que Júlia envenenou Luiz Marcelo com o objetivo de quitar uma dívida de 600 mil reais que possuía com uma mentora espiritual que também está presa. A cigana Suiane Brechac foi detida antes de Júlia. Ela teria ajudado a planejar o crime.